Animes e quando eles começam a ficar ruim para um caralho Neverland, primeira temporada, perfeito Você fica assim, nossa, o que vai vir na segunda? Segunda temporada desse anime é uma merda Boruto, qualquer filler Errado amigo, isso aqui fica ruim no primeiro episódio Na moralzinha, eu devo ter assistido uns 80 episódios de Boruto Esperando ficar bom E falhei miseravelmente Demoslayer, nunca Tá certo, o máximo respeito é essa obra 10 barra 10 Bleach, nunca foi bom? Como assim meu amigo? Primeira temporada de Bleach é uma das coisas mais primorosas que existem Depois do arco do Aizen fica lenta, pacata Você dorme? Fica Mas né Natsu no Taizai, terceira temporada Outro que é errado, pelo amor de Deus Que anime com roteiro ruim Eu vi umas duas temporadas e falei Não, deixa pra lá, esquece Toque o gol Do que eu vi, eu gostei bastante Um anime acima da média Mas nada excepcional Não, não fica ruim na season 2 One Piece Eu não cheguei no time, pós time skip do One Piece Então não posso falar sobre Tá com Taita, nunca O que quebrou Esse anime São os intervalos Entre uma temporada e outra Tipo Primeira temporada Massa Máximo hype História foda Tudo nos trinco Segunda temporada Já assisti com meu filho A terceira temporada Já é com meu neto Isso aqui Quebra o hype De qualquer um Esse último aqui é o que? É Guts? Não dá pra ver direito Acho que é Guts Nunca vi